Olá, impressor, tudo bem? Eu sou Adriano Medeiros e nós vamos começar a partir de hoje uma série de vídeos que vai trazer para você capítulo a capítulo o que o e-book ou impressor, o guia definitivo da impressão digital, pode oferecer para você. Se você já comprou o livro, esses vídeos vão servir como comentário de cada capítulo para aprimorar ainda mais seu conhecimento sobre o assunto e você vai casar a informação dos dois lados. Lê no e-book, ouve os comentários aqui no vídeo. Se você ainda não adquiriu a obra, os vídeos vão te servir de base para você entender o universo da impressão digital, seja ela para solvente, sublimação ou ver, e entender o que eu quero passar para você para que você se torne um impressor cada vez melhor, possa produzir com qualidade, com velocidade de produção, possa ter a sua empresa toda organizada, unificada, num só propósito, que é atender bem o seu cliente com a qualidade excepcional. Esse primeiro capítulo do livro, ele fala justamente sobre a diferença de uma empresa de comunicação visual para uma empresa de impressão digital. Você já parou para pensar como é que você está posicionado no mercado e o que de fato sua empresa oferece? É isso que a gente veio trazer no primeiro capítulo. E a diferença básica disso é, se você tem uma impressora, automaticamente você já é uma empresa de impressão. Mas muitas empresas, elas se posicionam no mercado que elas são de comunicação visual. Será que vocês são mesmo de comunicação visual? O que é ser uma empresa de comunicação visual? Primeira coisa, vamos falar sobre comunicação. Comunicar é uma necessidade do ser humano que vem desde os primórdios. Os homens da caverna pintavam de vermelho nas paredes com o sangue de suas vítimas de caça para comunicar o dia a dia dele. Então é necessário do ser humano ter uma comunicação e, principalmente, registrar essa comunicação. Diferente dos animais. Os animais se comunicam também, mas eles não deixam registros para o futuro. O ser humano, não. Ele sempre quis registrar a sua comunicação e tentar se comunicar com o máximo de gente possível, não só as pessoas que estão no entorno dele. Então, a comunicação visual, ela parte do princípio da necessidade de se comunicar. Você tem um emissor, uma pessoa que quer comunicar algo, para um receptor, uma pessoa que vai receber essa comunicação. Ou várias pessoas vão receber essa comunicação, vários receptores. Então, a partir daí, da necessidade de comunicar algo, a empresa de comunicação visual, ela está intimamente ligada na estratégia de comunicação que o seu cliente quer passar. O cliente da empresa de comunicação visual, normalmente, ele quer passar uma promoção, a venda de um produto, ou uma campanha, por exemplo, de vacinação, de combate às drogas, um plebiscito, por exemplo, que está muito constante no mundo, legalização do aborto, sim ou não. Tudo isso está envolvido em uma campanha de comunicação visual por trás. Então, a empresa de comunicação visual, ela é muito mais ampla do que uma empresa de impressão digital. A comunicação visual, ela usa a impressão digital como parte da sua estratégia. Então, você que tem uma empresa de comunicação visual, por assim dizer, que faz todas as etapas, você precisa ter com o seu cliente uma ideia do que ele quer comunicar, e aí sim criar uma estratégia de comunicação visual. Essa estratégia pode ser uma comunicação em site, em rede social, em painéis eletrônicos de LED, que é muito comum hoje em dia, em revista, impressos em geral, e também banner, adesivo, outdoor, placas luminosas, camiseta, boné, ponto de venda, enfim. A estratégia da comunicação visual vai utilizar parte do que ele quer comunicar, ele vai utilizar a impressão digital para isso. Então, se você tem uma empresa que cria a estratégia de comunicação para o seu cliente, você é uma empresa de comunicação visual. Agora, se você recebe estratégias de outras pessoas, por exemplo, uma agência de publicidade criou uma campanha e te consultou para imprimir a parte que cabe à impressão digital, você só está fazendo o fim da comunicação visual, você não está fazendo todo o processo. Então, você é uma empresa que está ligada a uma cadeia de comunicação visual, que faz impressão, faz estrutura, instalação, acabamento, mas você não é de fato uma empresa de comunicação visual. Você é uma empresa de desenvolvimento de produtos para comunicação visual. Produtos estes que usam a impressão digital como seu meio de gerar o final, o produto final de uma estratégia de comunicação visual. Então, isso abre um leque muito importante para você pensar para o seu mercado e para o seu cliente e realmente se posicionar. Eu estou fazendo comunicação visual ou eu estou só imprimindo o produto final de uma estratégia de comunicação visual? E o que você, de fato, está oferecendo para o seu cliente? Se você estiver com a gama toda do processo de comunicação visual dentro da sua empresa, ótimo! Isso é excelente para você e você atende o seu cliente e pode dar opções diversas conforme ele tenha necessidade de se comunicar. Mas se você está fazendo só o fim, isso é melhor ainda, porque te gera uma oportunidade imensa de atingir as etapas antes, as etapas de estratégia, de criação de comunicação visual que você não está oferecendo hoje. Como é que você, que tem uma plotter, tem uma empresa de impressão digital, pode se transformar em uma empresa de comunicação visual? Você pode contratar profissionais de comunicação, como por exemplo um publicitário, e integrar um publicitário na sua equipe e começar a oferecer esse serviço de comunicação visual para o seu cliente. E aí você não fica só passivamente esperando que alguém te aborde, bata na sua porta e traga uma estratégia para você imprimir. Você pode abordar os seus clientes e falar, olha, a partir de hoje toda a sua comunicação vai estar dentro da minha empresa. E eu não vou só te oferecer impressão digital, vou te oferecer uma estratégia de comunicação. E nisso você atrai parceiros que são desenvolvedores de animação, de jogos, de impressão em outros formatos, não só impressão digital, como impressão offset também, pode trazer parceiros para junto desse nicho. E você começa a criar novos rendimentos para a sua empresa. Mas você pode pensar, poxa Adriana, é tão complicado hoje, né, lei trabalhista, é difícil a gente contratar uma pessoa, mas vá para o mercado, encare, filtre currículos, de repente traga o publicitário para perto de você e ofereça uma parceria para que ele trabalhe dentro da sua empresa. Vocês não têm ideia de quantos publicitários são formados por ano no Brasil. Tem publicitário demais para o mercado e espaço de menos. E abrir as nossas empresas de impressão digital pode ser uma grande saída para abraçar esses profissionais que estão aí no mercado formados, pessoas inteligentes, antenadas, sabem o que está acontecendo no mundo, mas que não tem mais espaço só para agência de publicidade. Então você pode criar uma parceria, colocar ele dentro da sua empresa como um funcionário ou como um parceiro, você pode oferecer o espaço de um escritório para que ele abra a empresa de comunicação, de publicidade dentro da sua gráfica, e aí vocês fazem uma parceria de comunicação visual. Ou se nem isso é possível, você pode começar também trazendo estagiários para trabalhar na sua empresa e oferecer essa experiência aos poucos. Isso é um outro problema grande para a formação de publicitários no Brasil. Eles precisam estagiar, eles têm que cumprir carga horária para finalizar seu curso e estão brigando por espaço aí. De repente abrir sua empresa e começar uma experiência, dá oportunidade para um jovem desse ter contato com o mercado e aprender o que é realmente impressão digital, que isso é uma outra falha imensa. O publicitário cai no mercado e ele não sabe o que é impressão digital, ele não sabe o que é produção gráfica, CEMIC, RGB, então você vai oferecer, além de oportunidade de ele entrar em contato com o mercado, oportunidade de ele conhecer de produção gráfica. E aí você expande seu negócio e deixa de ser só uma empresa de impressão digital para se tornar de fato uma empresa de comunicação visual. Todo esse assunto está bem explicado, detalhado, a teoria de tudo isso lá no e-book O Impressor, o Guia Definitivo da Impressão Digital. Se você ainda não conhece ele, deixa comentário aqui no vídeo, eu passo o link para você lá no Facebook, ou então manda um WhatsApp para mim, 81DDD-98513-2151, manda uma mensagem para mim que eu te passo os links e você pode complementar. Tudo isso que foi dito no vídeo está detalhado e com outro conteúdo lá no e-book. Então o vídeo e o e-book vão se complementar e fazer com que você seja um profissional cada vez melhor. Então é isso, obrigado, deixa seu comentário se você gostou, se inscreva no canal e no próximo vídeo nós vamos trazer o próximo capítulo e começar uma sequência semanal de vídeos para você acompanhar o Impressor, esse projeto bacana que eu tenho já há dois anos, onde eu venho compartilhando todo o conteúdo que eu sei de impressão digital para o mercado. Valeu, grande abraço, até a próxima!